Olá, sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas ao primeiro ciclo internacional de palestras sobre o Império Português. Este ciclo é promovido pelo Laboratório de Estudos do Império Português, o LEIP, aqui da Universidade Estadual de Maringá, da UEM, co-promovido pelo Programa de Pós-Graduação e História e pelo Programa de Pós-Graduação também aqui da UEM, pelo Instituto Federal de Tecnologia, Campus de Pitanga, aqui do Paraná, pela Universidade Federal do Pernambuco e pelas Faculdades Cidade Verde, aqui de Maringá. Sou Célio Juvenal Costa, sou professor aqui da UEM e junto com o professor Cesinando Luiz Menezes, coordeno o LEIP. Nós somos um grupo de alunos de graduação, alunos de mestrado, alunos de doutorado e também mestres e doutores que desenvolveram, desenvolvem ou desenvolveram pesquisas nas áreas de história, história do período da América Portuguesa, do período colonial no Brasil e também de história da educação. Nós temos o nosso laboratório desde 2008, já são várias pesquisas que foram desenvolvidas em nível de graduação, mestrado, doutorado, várias pesquisas que estão sendo desenvolvidas. O nosso grupo se reúne na sala 5 do bloco H12, aqui da Universidade. É lá o espaço físico que fica o nosso laboratório. Obviamente que neste momento nós estamos nos reunindo via remota, mas o espaço nosso, o espaço presencial, físico nosso, é aqui no bloco H12 da Universidade, onde nós fazemos reuniões periódicas, fazemos reuniões de socialização das nossas pesquisas, fazemos reuniões de estudo, de livros. Normalmente nós escolhemos textos clássicos da compreensão, que permitem a compreensão do período que a gente estuda, seja do ponto de vista historiográfico, seja do ponto de vista teórico, enfim. E deste grupo surgiu a ideia de nós realizarmos este ciclo. Nós estamos muito satisfeitos com os mais de 1.100 inscritos. Neste momento nós não temos ainda o total dos inscritos, mas acreditamos que seja mais de 1.200 inscritos. Do Brasil todo e de fora do Brasil, isso obviamente nos deixa muito honrado. E aproveitamos então neste momento para agradecer imensamente a disposição dos professores Luiz Felipe de Alencastro, Pedro Puntone, Célia Tavares, Daniel Strun, Paulo de Assunção, Ângelo Assis, Gustavo Ascioli e José Eduardo Franco. Nós sabemos da importância deles para esta temática, para o nosso campo e o fato deles terem aceitado, novamente, nos honra muito. E nós queremos agradecer então a cada um, vocês professores, que de fato vão fazer este ciclo acontecer. É o primeiro ciclo, desejamos muito que o segundo aconteça, o terceiro aconteça. Todos sabemos que este formato destes eventos favorece muito a participação de mais pessoas. E desde já contamos com vocês para um eventual segundo ciclo, um eventual terceiro ciclo, porque assim como nós temos a grata satisfação destes professores que estão conosco neste evento, nós temos outros professores que eu tenho certeza que colaborarão bastante. Finalizando, em nome do LEIP, especialmente meu nome, em nome do professor Cizinando, nós queremos agradecer muito ao nosso integrante Saulo, Saulo Justiniano da Silva, que de todos nós foi aquele que mais se empenhou na realização deste ciclo. Mais tempo doou para a realização deste ciclo. Novamente, sejam todos bem-vindos, sejam todos bem-vindos e que nós tenhamos um ótimo momento acadêmico, que é isto o que de fato nos importa. Muito obrigado. Música Música